Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jane yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma gata sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Vieta Stones Mandado foi ao Vietnã Lutar com Vietcons Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Tirava o mundo Mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Stop com Rolling Stones Stop com Vieta Stones Stop com Vieta Stones E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Abertura Abertura